salve gamers eu sou o Jimmy e está começando mais um joga x um joga x pra quem não tem live quer jogar os jogos e tem um videogame cara foi disponibilizado que todos os jogos gratuitos poderão ser jogados sem live então acompanha mais aí nesse vídeo que eu vou explicar tudo mas antes não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like que isso ajuda bastante a gente e ativar o sininho para receber as notificações das lives de terça e quinta às 9 e de domingo às 6 horas com os inscritos então bora para o nosso vídeo é bom pessoal é isso mesmo a xbox disponibilizou agora para quem não tiver live vai poder jogar todos os jogos free to play e algum desses jogos são Call of Duty Warzone Fortnite World of Tanks todos esses jogos poderão ser jogados sem live mas lembrando tem alguns probleminhas aí porque quando você não tem live você não consegue montar um grupo e olha eu falo o grupo do Xbox é um é uma qualidade insana não tem qualidade melhor do que você jogar o jogo com o grupo do Xbox quando você joga no chat do jogo é muito ruim por exemplo eu tenho amigos que jogam no Playstation no computador o Call of Duty quando a gente vai jogar a gente tem que montar o grupo e sair do chat do Xbox eu sinto que a gente perde uma qualidade de áudio gigantesca mas mesmo assim é muito legal a notícia de poder jogar com seus amigos até em outras plataformas de graça pelo seu Xbox então se você está sem live no seu Xbox pelo menos os jogos free to play você vai conseguir jogar eu espero que vocês tenham gostado da notícia é uma notícia bem rápida mas é uma notícia muito boa porque tinha até muita gente comentando no nosso canal se alguns jogos free to play poderiam jogar sem live e a Microsoft já tinha falado que era possível mas não tinha confirmado nada ainda e muitas pessoas testaram e não conseguiram então agora está confirmado eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixa o like aí que isso ajuda bastante a gente e até o próximo vídeo valeu